O Paulo é do Gi Paraná, ele tentou, lá do outro lado é quem tava, é a equipe, e lá vem o Gi Paraná, lá do outro lado, o Gi Paraná tentou, bateu! Ele tentou, vai levantar, a Biela tá de frente pro crime, e tentou, Neto, rapaz, chegou de qualquer maneira, ali bateu, ainda sobrou, bateu, tava dentro! GOOOOOOOL!